Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na Dell Golf, aqui no Shopping Bolívia, no primeiro andar. Nós estamos entrando aqui no Shopping, super escada rolando, já sai de frente aqui com a loja. E hoje a gente está aqui com a Emília, que é a CEO da empresa, e vai mostrar pra gente aqui as novidades por esse fim de ano. Certo, Emília? Vou mostrar tudo pra vocês. Então, já vou falar pra vocês, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber as melhores dicas do braço. Bom, meninas, vamos começar aqui por esse conjuntinho em crepe. Malha crepe. Malha crepe, manguinha princesa, que é a camiseta e os shorts. Quanto está saindo esse conjunto? 35% ou 3%, várias cores disponíveis. Nossa, preço bom aqui, amiga. Agora, olha que lindo esse conjunto pink, amei. Esse está melhor ainda, em visco lycra, calça jogger com a blusinha de gola V, está R$30 o conjunto, tamanho PMG. Show de bola. Agora, vamos aqui, body de... Tule. Tule. Tá super na moda, né? Tá super na moda, estampado, tá R$12 o atacado, menina. Preto bom, menina. Tá ótimo o preço aqui da Delmo. Eu não vou montar mais no concorrente, eu vi por R$25. Eita, lasqueira, fabricação própria. Esse shorts aqui é quanto? Esse tá R$20 no atacado, possui bolsa em bengaline, tem várias cores disponíveis. Agora, vamos aqui pra esse conjunto lacrador, pra você que quer arrasar no fim do ano. Esse é, body maior em lurex, possui bojo, tá meninas. E a saia de tule, brilhosa, tá R$28 atacado. O body tá R$25 no atacado e a saia de tule tá R$28. Show de bola. E me explica, quantas peças pra enviar? Acima de seis peças podem ser variadas. Aí já manda pra todo o Brasil. Pra todo o Brasil. Tá passando o WhatsApp aí agora, pra você já fazer o seu pedido, ou se você preferir, clica no link que tá disponível aí na descrição, que já cai direto no pessoal aqui da Delmo. Arrasou. Agora vamos começar aqui, esse primeiro aqui, quanto que vai sair? O biquíni tá R$22 atacado, possui bojo, várias cores disponíveis. E a saída? A saída tá R$28 no atacado. Essa saída é em arrastão, viu meninas? Tem na preta, na branca, tá linda demais e vende super bem. Também gostei. Esse daqui que tem aquele detalhe do metal em V, né? Do aro V, tá R$22 no atacado e possui bojo. Agora eu vou falar que eu achei muito legal esse biquíni aqui. Esse é Hot Pants, todas as meninas pediram. Esse daí as minhas clientes falam que é um engana mamãe. Eu adoro, porque é super cintura alta, tampa barriguinha, possui bojo e ele é em suplex, tá meninas? Tamanho único, R$20 no atacado, pira. E esse daqui é a versão branca daquela que a gente viu de brilho, né? Isso, a saia de brilho, saia de tule, tá R$28 no atacado também. Agora vamos aqui, eu não vou falar o nome da famosa, mas quem sabe o nome... É das famosas, adoro. Vai pôr aí na descrição, né amiga? Com certeza. Quanto que é esse daqui? Tá R$22 no atacado e esse vende pra caramba. Quanto que tá essa daqui, essas saídas? A saída está R$28 no atacado, essa é em tule poá, tem na preta, na branca. E esse daqui, o biquíni... Esse é a outra cor, o mesmo do primeiro que nós mostramos, que tá R$22 no atacado. Agora eu vou pedir pra Líbia mostrar um paledão de biquíni que tem aqui, bem variado. Agora começando ali naquele pink, quanto que tá aquele... Esse é um bode, meninas, tá R$15 no atacado e junto com ele está a saída de praia Biocolor, que também é R$15 no atacado. Show! Esse animal print... É os biquínis hot paint, que são R$20 no atacado, tem várias estampas e tem cores lisas também. Preto, vinho e várias estampas disponíveis. Ó gente, agora eu vou mostrar pra vocês só essa variedade aqui, porque na verdade aqui na loja tem muita estampa diferenciada. Então eu vou falar pra vocês assim, ó, eu quero fazer minha reserva pra garantir esse minato que no final do dia não ganha dinheiro, né amiga? Com certeza! Gente, eu vou falar pra vocês que aqui todos os dias chega gravidade, não é amiga? E acaba rápido, então garante aí suas peças, tá? Ela tá gravando também ali o logo e tem seu sucesso na loja e tá R$20 no atacado, várias cores disponíveis. E pra quem tem dúvida, acompanha sempre, tá menina? Ó, pode também acompanhar aqui a Delrosa, cabe diretamente nos pagandos e sociais que sempre está atentado com navidades. Todos os amigos. Bom, meninas, isso aqui é um pouquinho só do que tá saindo aqui, porque aqui não tá dando nem pra andar na loja, né amiga? Tá complicado. O negócio tá bombando e sai pedido toda hora. Envie os ônibus, correios, excursões, transportador, aéreo, faça seu pedido aí com um de nossos vendedores. Agora eu vou começar aqui com o de festa, pro seu Natal, você fica elegantíssima no Paitê. Paitê. Meninas, 35% ou 3% esse vestido, tamanho único, tá saindo super bem na loja, quer brilhar é aqui no Delrosa. Quanto? 35% ou 3%. Esse daqui, os caneladinhos agora? Esses canelados são os midis, estão 30 reais no atacado, possui bojo, estampas digitalizadas, tá? Essa estampa você só acha aqui na Delrosa e temos elas na midi e também no longo, né? No longo sai quanto? 35 reais no atacado, tem de alcinha e também ombro a ombro, tá? Os dois modelinhos, 35 reais no atacado, longo, 30 reais no midi. Agora aqui, essa saia aqui, muita gente perguntou onde é que tinha. Essa saia aqui eu fiz uma composição de um look que ficou tão bonito, gente. Quanto que é a saia de botão? Tá 35 reais as saias, em viscose, tamanho P, NG e GG. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui um look que eu achei que ficou tão fofo, gente, vocês não tem ideia. Tá muito gracinha. Esse daqui, ó, do shortinho saia. Olha que gracinho que tá esse daqui. Short saia em bengaline, meninas, com essa fenda aí de lateral, de botões. Tá 25 reais no atacado, tamanho MG. E o body? E o body tá 20 reais no atacado, que também é da famosa, hein, meninas? Da famosa, né? É da famosa. Esse daqui, o cropped. Esse cropped em viscolaico, tá 10 reais no atacado, várias cores disponíveis. E esse shortinho, se a novidade na loja, tá 25 reais no atacado e já é um sucesso. Tamanhos MG. Vou pedir até pra Lívia mostrar ali no balcão as cores que tem nesse shortinho. Várias cores disponíveis, meninas. Tamanhos M e G, em bengaline, com esse detalhe de botões. Tons, pastéis, que é tudo a ver com o verão, né? Tem tudo a ver. Adorei, arrasou nas cores. Bom, meninas, também vou mostrar pra vocês aqui, ó, uma peça que é super bem vendida, que são as t-shirts diferenciadas com a aplicação. Essa daqui sai quanto, Deus, Emília? 20 reais no atacado, meninas. Aplicações costuradas, tá? Detalhe na manga, detalhe na costura. Olha só que linda. Essas com detalhes em pérola. Temos nos tamanhos M e G disponíveis, nas cores pretas e brancas. Várias aplicações divertidas, viu, meninas? Agora, enquanto eu tava aqui gravando, eu vi que chegou uma novidade aqui, gente. Eu vou pedir até pra lá ficar, porque a gente tá aqui no meio da gravação, mas a gente tá de olho em tudo, tá? Olha que tudo. Olha que chegou. A saia de tule infantil, meninas. Olha que linda. Você vai fazer o conjunto mãe e filha. Conjunto mãe e filha. 20 reais no atacado a infantil e 28 reais no atacado a adulta, meninas. Aproveitem, hein? Gente, agora eu vou mostrar aqui. Olha que luxo de poar. Um arraso, amiga. Essa aqui eu adorei. 25 reais no atacado, meninas. Essa jaquetinha bomber em poar. Olha, com esse detalhe aqui tratorado do zíper, tá? Sai super bem na loja. Tá 25 reais. Nossa, esse eu achei muito Tumblr, né, Lívia? A gente que adora umas roupas do Pinterest do Tumblr. E essa daqui em xadrez, também, com o mesmo detalhe de zíper. É linda, flanelada, viu, meninas? Usa o ano inteiro essa jaqueta bomber, que é meia estação. Tá 25 reais no atacado. Perfeito para o dia de hoje. Ah, show, exato. Olha, gente, esse aqui eu achei meio Emily in Paris. Esse daqui. Essa é a Destroyed. É linda essa jaqueta. Ela vende pra caramba aqui na loja com esses detalhes de punho, com esse detalhe do zíper. Tá 25 reais no atacado, meninas. Esse daqui eu achei meio euforia. Eu sou viciada em minissérie. Arrasou. Eu vejo tudo que eles usam. Eita, lasquei. E esse daqui. E essa é em corino. Temos ela na preta, temos ela na branca. Tá 30 reais no atacado. Show de bola. Agora aqui um placador. Esses bóris, meninas. Que é fã de Animal Print. Adoro. E tá na promoção. Tá 10 reais no atacado. Manga longa e manguinha flare. Bom, aqui só tem sucesso, coisa boa pra você arrebentar de vender. É preço bom, qualidade e bom atendimento. Precisou de coisas novas, de novidades, quer fazer sua loja bomba de vender? Vem aqui na Delron, no Shopping Bolívia. Você tá super convidado. Aliás, sexta-feira rolou super coquetel aqui. Opa, segredo. Você tá fazendo aqui no coquetel, tá gente? Ou, se você preferir, chama eles no WhatsApp aí que eles vão dar pra você toda a assistência. Gostou do vídeo? Então, ó, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima. Vem. E até a próxima.